Nós estivemos sendo substituídos esse final de semana por outro colega, tendo em vista que estávamos de folga, mas chegou ao conhecimento, sim, dessa unidade policial, este fato. Como se trata de crianças e adolescentes unicamente envolvidos no fato, o procedimento que coube à polícia instalar foi um procedimento especial de apuração de ato infracional. Nós estamos colhendo todos os pormenores a respeito do ilícito e depois encaminharemos à justiça local e ao órgão do Ministério Público Cível, que trata dos atos infracionais, para que tomem conhecimento e ajam de acordo com o mistério que lhes é destinado. Delegado, é sempre bom lhe perguntar, e a família envolvida no assassinato do Moisés Moraes? Alguma informação? Como é que está aqui pela polícia? O inquérito policial já se encontra em estágio avançado de investigações. Nós já coligimos quase que todos os elementos de cognição. Deveremos, inclusive, relatar esse inquérito policial de maneira conclusiva nos próximos dias. A prisão preventiva de quatro dos cinco envolvidos foi decretada pelo juízo da terceira vara criminal de Juara. Os órgãos policiais seguem no encalço dessa família. Se eles não se apresentarem para a justiça nos próximos dias, o que há uma possibilidade de acontecer, haverá, então, novos esforços no sentido de capturá-los. Não obstante, se qualquer ente da sociedade souber onde essas pessoas se encontram, seja nesta cidade ou qualquer outra cidade, que passe as informações por meio dos canais já mencionados, 197 e 190, e nós trataremos essas informações e designaremos uma equipe de policiais para verificar e, se é possível, capturar essas pessoas. É bom dizer também que a situação pode ser sigilosa, né? Se a pessoa não quiser se identificar, a unidade policial, a força de segurança, garante o sigilo da informação, doutor? Ainda que a pessoa queira se identificar, nós não divulgamos a fonte que nos passe a informação. Como no caso de ontem, foi um ente da sociedade que passou para um único policial. Essa informação será altamente velada, ninguém saberá, né? Nós não divulgaremos nem em audiência criminal, se for preciso, porque a Constituição garante o sigilo da fonte. E em todas as situações que a Polícia Civil recebe essas informações, nós garantimos esse sigilo e tratamos esse ente com muito mais cuidado, primeiramente garantindo a segurança dele, para depois agirmos no sentido de garantir a segurança de todos.